Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de Pergunta do Dia. Esse final de semana eu não fiz a live, mas vou pegar um monte de perguntas de vocês aqui pra ver se eu consigo adiantar essa semana, que tem várias perguntas bem legais que eu acho que são bacanas pra gente discutir. Uma pergunta bacana que veio aqui pelo YouTube também foi uma pergunta do Gustavo Souza. Pergunta bem longa, mas bem interessante. A pergunta é a seguinte, olá Raquel, tem um cachorro de aproximadamente 5 meses de idade. Ainda podemos considerar um filhote? Sim, pode considerar um filhote. E ele recentemente adotou o hábito de puxar itens do varal da casa, como camisetas, toalhas e guardanapos. Eu andei pesquisando sobre o assunto na internet e artigos que encontrei reportam de forma quase unânime pelo menos os seguintes motivos para tal comportamento. Chamar a atenção do dono, o cheiro do dono que permanece na roupa mesmo após lavada e tédio. Uma das grandes dificuldades que vejo em relação a corrigir esse comportamento é que raramente consigo pegá-lo no ato pra repreendê-lo. Além disso, posso estar errado no seguinte, mas imagino que cada uma das motivações acima listadas possa requerer uma diferente abordagem para ensiná-lo a não repetir a travessura. Minha última abordagem foi repreendê-lo severamente quando eu percebi que ele havia puxado um guardanapo do varal. Com relação a isso, eu gostaria de compartilhar algumas informações. Eu posso dizer que minha repreensão foi poucos minutos depois dele ter agido, pois eu periodicamente verificava o varal pela janela e saía pela janela da minha sala. Eu mostrei o guardanapo pra ele durante a repreensão na esperança, talvez uma falsa esperança, dele associar meu descontentamento com o fato dele ter retirado aquele item do varal. Dito isso, eu ficaria muito feliz e agradecido se você fizesse um vídeo sobre o assunto ou apontar pra algum vídeo seu já existente que aborda esse tópico. De forma objetiva, minhas dúvidas são É possível diagnosticar a motivação do meu cachorro pra se comportar dessa maneira? Você acha que minha abordagem acima de escrita teve algum efeito? É possível o cachorro associar uma repreensão com algo que ele faz há 5 minutos? Ou o que eu fiz só o deixou mais confuso? Como seria a melhor maneira de correditar o comportamento? Durante minha pesquisa, eu vi muitos artigos recomendando preparar as armadilhas pra que retirar coisas do varal seja uma experiência desagradável pro cachorro. Ou colocar algo que faça barulho desagradável quando ele puxa a roupa. Se eu usasse tal técnica, eu particularmente me sentiria parcialmente insatisfeito pois, sob minha perspectiva, o cachorro não estaria fazendo errado por ser algo que traz consequências desagradáveis pra ele e não necessariamente por saber que se trata de algo que eu não gosto que ele faça. Tô sendo muito egoísta e injusto com o meu cachorro por pensar dessa forma? Obrigada desde já, Gustavo. Gustavo, querido, muito obrigado pela sua pergunta e por você ter feito uma descrição tão detalhada aí das suas dúvidas, na verdade, né? Mesmo a sua pergunta sendo uma coisa simples, as suas dúvidas são bem mais complexas e a gente vai bater um pouquinho em tudo isso aí. Você citou que na sua pesquisa você encontrou três coisas importantes que são por que o cachorro faz isso, chamar atenção do dono, cheiro do dono na roupa e tédio. Você tem um filhote de cinco meses. Então, eu falo bastante aqui nos meus vídeos, principalmente pro pessoal que tem filhotes que... e na verdade não só filhotes, tá, gente? Quando você tá numa fase de adaptação, você tem um cachorro jovem em casa que não necessariamente sabe o que fazer, deixar o cachorro sem supervisão é uma receita, é uma possibilidade grande pro seu cachorro cometer erros, tá? E eu sei que aí a gente entra numa esfera muito importante que as pessoas não gostam de lidar, que é a questão da liberdade, permissividade e acesso, enfim. Principalmente quem mora em casa, tem área externa, a gente parte do princípio que vou deixar o meu cachorro lá fora, é mais tranquilo, ele não vai sujar aqui dentro de casa, lá fora tem espaço, ele pode brincar, fazer e acontecer. Só que não é bem assim, tá, gente? Filhotes, na verdade, são animais que não podem ficar sem supervisão, hora nenhuma, na minha opinião, tá? Não sei exatamente qual que é o seu roteiro, mas esse filhote lá fora não é o ideal, tá? Por que que ele faz isso? Filhote de cinco meses, ele tá numa fase de descoberta, ele provavelmente precisa... precisaria entender um pouco a rotina que você faz com ele, ele tem cinco meses, provavelmente ele já terminou o ciclo de vacinas, aí entram várias perguntas, tá? Você tem uma rotina de atividade física com ele? Você já começou alguma prática de condicionamento com ele? Quando eu falo de prática de condicionamento é... Você tem um problema específico aí, você tem uma área externa da sua casa, onde tem um varal e provavelmente tem outras coisas. Como que você tá fazendo pra ensinar o seu cachorro a respeitar o limite dessas coisas? Um vaso de planta, um varal, algum objeto que cai no chão? Então, como que o seu cachorro tá entendendo até aonde ele pode ir nessa área externa? Sem supervisão, provavelmente não vai acontecer. Então, isso requer um treino e prática de condicionamento. Enfim. Aonde eu quero chegar com você, tá, Gustavo? Eu acho assim, você me fez uma pergunta aqui no meio do caminho, sobre em alguma oportunidade, quando você conseguiu olhar pela janela, você desceu e você corrigiu, você chamou a atenção dele cinco minutos depois. Cinco minutos depois, não é legal, não adianta, tá? Já passou o momento e você me perguntou se você deixaria ele confuso, a pergunta é sim, você deixaria ele confuso. Só que no final você fez uma colocação importante aqui, que você falou. Você não se sentiu à vontade com alguns conselhos que as pessoas te deram de criar uma experiência desagradável pro cachorro quando ele puxa as coisas do varal. Você não queria que ele tivesse, na sua perspectiva, uma experiência ruim. Você só queria que ele entendesse que é isso que você não quer. Só que, na verdade, as duas coisas são a mesma coisa. Pra você entender de verdade. O seu cachorro não tem como entender o que você não quer se você não faz dessa conclusão uma experiência desagradável, tá? Então, assim, eu quero que o meu cachorro entenda o que é certo e o que é errado. Qual a diferença do que é certo e o que é errado? O que é certo, existe uma consequência positiva. O que a gente chama de recompensa, uma sensação boa. O que é errado, existe uma consequência negativa. Por que que essas duas coisas têm que existir? Se não, não existe uma noção de certo e errado. Eu falei, eu acho que isso semana passada era um vídeo, se eu não me engano. Mas, se você tem um filho que faz uma coisa errada e você fala pro seu filho, meu filho, não quero que você faça isso. De novo. Ele vai lá e faz de novo. Quando ele faz de novo e nada acontece, a sua palavra não tem valor, não existe consequência pelo que você falou. Ou seja, o seu não, na verdade, não é não. O seu não não vale nada. Por quê? Porque não existe consequência. Então, pros cães, na verdade, no universo natural, se eles vivessem no universo selvagem, a natureza corrigiria. Ou seja, vou dar um exemplo. Se você tivesse... Quando você tem animais que vivem em ambiente selvagem, os filhotes, normalmente... E eu tô falando de espécies em geral, tá, gente? Os filhotes ficam com a mãe. Não existe cercado, paredes, muro, nada. Eles estão no ambiente da mãe, normalmente numa toquinha. A mãe supervisiona esses filhotes 24 horas por dia. Se em algum momento ela sair de perto dos filhotes e esse filhote resolver explorar um pouquinho fora do território dele, o que que pode acontecer? Ele pode cair e se machucar, ele pode ser engolido por um outro animal de outra espécie, ele pode cair num rio e se afogar. O que que isso são? Consequências. Isso é a natureza corrigindo esse filhote. E muitas vezes a natureza corrige, significa uma consequência fatal até, tá? Então, no mundo doméstico, quando a gente domestica animais, é nossa responsabilidade criar consequências, logicamente que não sejam fatais, mas consequências que mostrem pra esse animal até aonde vai o limite, tá? Mas, vamos dar um passo pra trás um pouquinho na questão de prevenção, tá? Eu não acho que agora é o momento... Eu acho que aonde você tá errando é porque você tá deixando esse filhote lá fora aonde o varal está, sem supervisão, tá? Isso eu acho que você tem que... Não pode acontecer. Eu acho que você tem que... Primeira coisa, implemente o uso da caixa de transporte, tá? Eu falo isso em todos os meus vídeos e eu vou continuar falando enquanto eu tiver esse canal aqui. Eu acho que a caixa de transporte é o espaço mais seguro, principalmente na etapa de filhote, tá? Seu filhote tem que poder descansar, ele tem que poder desligar, e ele tem que ter um espaço onde ele vai ficar seguro quando ele não pode ser supervisionado. De novo, o uso da caixa de transporte, gente, tem que ser colocado na prática dentro de uma rotina estruturada. Aonde existem horários pra atividade física, horários pra treino, horários pra engajamento e horários pra descanso, tá? Usar a caixa de transporte não significa que você vai deixar seu cachorro fechado lá dentro o dia inteiro. Não é isso, tá? Só um adendo mais uma vez pra deixar claro. Segundo, use o seu tempo livre com esse cachorro pra fazer um trabalho legal de condicionamento. O que eu faria lá fora, tá? Pegue ele, ponha na guia, traga um tapetinho, vamos treinar o exercício do place lá fora. Vamos treinar recall lá fora. Vamos treinar comandos de obediência lá fora. Lá fora, que eu digo, é essa área externa da sua casa onde tem o varal. O que a gente vai criar? Uma área de interação e treinamento entre você e o seu filhote e nesse espaço o varal vai ser a coisa que menos importa, tá? Então você pode usar a comida do dia pra isso. Você pode pegar ele na guia e começar a trabalhar. Senta, deita, junto, fica, senta, place, duração, sentar, ler um livro lá fora enquanto seu filhote tá deitado tomando sol, enfim. Treinamento, gente, ele é uma coisa muito moldável ao estilo de vida que você quer ter. Obviamente, usando tudo isso não é questão de bom senso, tá? Então, se você tem um estilo de vida mais tranquilo, treine bastante controle de impulso com o seu cachorro. Treine bastante o seu cachorro sentar, deitar e relaxar em ambientes diferentes. Introduza tipos de estímulos diferentes. E pro seu filhote agora é a etapa dele aprender esses estímulos novos. Que vão ser roupas voando no varal, coisas caindo no chão, um objeto que passa rápido na frente dele como uma bola, um sapato que cai no chão. ele tem que fazer o quê? Tolerar. Esperar no espaço dele. Essa etapa, se você tiver uma guiazinha, uma guiazinha unificada, um enforcadorzinho de nylon, uma coisa simples no seu animal, um espaço pra ele ficar com a guia, é assim que ele vai aprender. Acertou, paga, errou, redireciona, volta pro lugar e pronto. É uma correção simples, tá? A gente não tá falando de extremos momentos de punição, a gente tá falando de chamar atenção num time correto pro que o seu cachorro entenda o que ele pode e o que ele não pode fazer. O ponto é o seguinte, ele é muito jovem pra ficar no ar externo sem supervisão. E extremamente jovem, ele não sabe o que fazer lá fora e ele tá repetidas vezes errando. Quanto mais ele erra, mais ele se autopremia. Então lembra o que eu falei um pouquinho mais cedo no vídeo, que é quando o cachorro faz alguma coisa que tem um resultado legal, aquilo ali é uma experiência pra ele positiva. Então se ele vai lá fora, puxa uma roupa, um sapato, um guardanapo, um varal, nada demais acontece, ele se autopremiou. Significa que ele gostou daquela sensação, ele vai fazer de novo. Se você não está lá fora, e não é só, às vezes a gente pula, né? Ah, eu vou estar lá fora pra corrigir. Mas voltando um passo pra trás, você já ensinou pro seu cachorro o que ele faz lá fora? E assim, de novo vem uma outra questão de perspectiva. Se a sua expectativa é que o seu cachorro passe bastante tempo lá fora, sozinho, eu acho que você tem que tentar equilibrar o seu roteiro com o seu cachorro. Eu não acho legal, na verdade assim, eu tenho uma opinião muito particular em relação à área externa, né? Eu não sou contra as pessoas terem cães na área externa, mas eu acho que você tem que condicionar e ensinar o seu cachorro o que fazer naquela área externa e não fazer da área externa a vida do cachorro. Ele tem que sair, ele tem que caminhar, ele tem que fazer parte da sua vida. Mesmo que ele não durma dentro da sua casa, ele tem que saber como se comportar dentro da sua casa. Então, trabalhe o place dentro de casa, coloque um tapetinho e faça ele deitar na sua sala enquanto você assiste um filme, enquanto você janta. Cachorro tem que fazer parte da vida da gente até um certo ponto para que você tenha impacto, para que você tenha um certo impacto na hora de moldar o comportamento desse animal. Senão, você acaba tendo um peso muito pequeno e você se frustra porque você quer corrigir certas coisas, mas na verdade você não faz parte da vida dele, tá? Eu estou dando todos esses exemplos, Gustavo, eu não sei se esse é o seu cenário, tá? Mas, para todo mundo que está assistindo esse vídeo, eu acho que isso pode ser válido. Então, em resumo para você, o seu problema não é lá fora no varal só. Lá fora no varal é uma consequência de um comportamento de um filhote jovem que está sem supervisão num ambiente com muitos estímulos que ele não sabe o que fazer com eles. Então, não é só um mix de tédio, não é a questão da sua roupa estar no varal, não é necessariamente isso, não é chamar a atenção do dono. O seu filhote precisa de engajamento, ele precisa de orientação, ele precisa de supervisão. Se você for uma pessoa que tiver um horário flexível, considere introduzir a caixa de transporte no dia a dia desse filhote. É importante que ele caminhe todos os dias, é importante que você comece a introduzir ambientes sociais para ele, é importante que ele saiba como andar na guia, como se comportar em situações específicas, é importante que quando ele esteja em casa com você, ele tenha os momentos de descanso, ele tem que aprender a descansar na sala, em qualquer ambiente da sua casa, ele tem que aprender a respeitar tudo isso. Então, às vezes a gente peca porque a gente orienta pouco, a gente previne pouco, né? Então a gente acaba pulando direto para a fase de correção e eu sou totalmente a favor de corrigir comportamento negativo. Porém, eu acho que o seu caso em particular, a gente está falando totalmente de uma etapa de não orientação. O seu cachorro está extremamente confuso, ele não sabe o que fazer de fora, a única distração e o único estímulo que ele tem é o varal e é com o varal que ele engaja. Então, eu compraria uma caixa de transporte, condicionaria esse filhote a dormir dentro de casa na caixa de transporte à noite, você acorda cedo, leva ele lá fora, ele faz uma caminhada bacana de manhã cedo, usa o banheiro e comece a usar o dia a dia ao longo do seu dia, os momentos que você puder e tiver para trabalhar condicionamento comportamental com esse pequeno, tá? Vá lá fora, treine todas as coisas de obediência que são legais lá fora que você pode treinar, faça sessões de treino de, sei lá, 15 minutos, 20, 30 minutos, terminou a sessão de treinamento, traga ele para dentro, deixa ele beber uma água, deixa ele relaxar com você, não tenha uma expectativa agora de deixar esse filhote lá fora, solto, sem supervisão, tá? Não é real, não vai acontecer da maneira que você quer, você tem uma boa etapa pela frente aí que o seu cachorro precisa de você, ele precisa que você faça parte desse contexto com ele. Se você é uma pessoa que fica muito tempo fora de casa, considere trazer ajuda profissional, traga um profissional que possa vir trabalhar com o seu filhote pelo menos uma vez por dia, possa caminhar com ele, possa fazer uma sessãozinha de treino e tente deixar ele num espaço onde ele tenha a menor possibilidade possível de ter acidentes, tá? Eu digo assim, se você puder trazer um profissional ao longo do dia, a caixa de transporte é o melhor lugar. Se você tiver um período muito longo e de repente você ainda não está no momento de trazer um profissional, traga ele para uma área da sua casa onde seja mais segura, mas que ele possa ter acesso a água e possa usar o banheiro num período mais longo do que oito horas, por exemplo. Mas o ideal, na verdade, é você ter alguém que possa trabalhar com esse cachorro todo dia. A melhor pessoa é você, claro, mas assim, um profissional ao longo do dia seria uma adição nesse processo, tá? De noite, de manhã cedo, à noite, é seu papel, tá? Jogar duro, trabalhar com esse filhote. E assim, ensinem, gente, tá? Eu acho que muita coisa, principalmente para as pessoas que têm um certo receio em corrigir, em punir o cachorro, vocês vão entender isso com muita clareza que, primeiro, correção e punição é comunicação, tá? Faz totalmente parte do processo educacional que qualquer espécie animal passa por isso dentro do seu contexto de grupo. Então, se vocês quiserem ou não acreditar nisso, é real. Assistam qualquer documentário sobre qualquer espécie animal em qualquer temporada e vocês vão ver que entre eles isso acontece naturalmente. porém, existe um longo processo de orientação, existe supervisão, existe uma relação de grupo onde existem os mais velhos que ensinam os mais jovens, os mais jovens cometem os erros, os mais velhos trazem ele de volta para o caminho certo e assim vai. Então, é importante que a gente faça parte da vida dos cachorros, tá? A gente ensine, não dá para a gente esperar que eles saibam o que fazer sozinhos, principalmente na etapa de filhote, tá? É por isso que assista o vídeo que eu tenho, um filhote, uma reflexão detalhada, um vídeo legal, importante para todo mundo que tem filhote, é uma fase que demanda muito, bastante mesmo da gente, mas se você fizer a sua parte, pode ser uma etapa bacana, divertida para você, é criar um estilo de vida novo, onde você vai incluir na sua vida etapas, momentos de treinamento, coisas que você vai fazer com o seu cachorro, coisas novas que você não tinha oportunidade de fazer antes. Então, aproveite essa oportunidade, mergulhe um pouco mais nisso e, assim, tudo que eu te falei aqui, lembre esses pedacinhos todos, assim, você me perguntou no final se você está sendo, se você está sendo egoísta, injusto, na verdade, assim, não é questão de culpa, tá, Gustavo? Talvez você realmente não saiba como fazer. Então, o que eu quis te passar aqui hoje nesse vídeo é, para você ter uma ideia, na verdade, que existe uma responsabilidade maior aí do seu lado, de participar mais desse processo, entender que esse filhote precisa aprender, ele precisa passar por essa etapa de orientação, não é uma etapa rasa, é uma etapa profunda, tá, você está falando aí de um bom tempo até o seu filhote amadurecer, entender de verdade o que ele vai poder fazer nesse espaço, para que lá na frente você colhe os frutos, tá? Quando a gente vê pessoas bacanas na internet com vídeos de cachorros super legais, esses vídeos são o resultado de uma semente que foi plantada lá atrás, seja pelo método que for, lá atrás você começou um trabalho e lá na frente você colhe os frutos, tá? Colher frutos com um cachorro muito novinho é para quem dedica muito tempo diariamente, todos os dias e mesmo assim sempre tem alguma coisa a mais a ser conquistada, então, enfim, para não ficar muito longo é isso, Gustavo, espero que eu tenha te ajudado um pouquinho, eu espero que você entenda o que eu te expliquei direitinho, se você tiver dúvida fica tranquilo, manda aqui nos comentários nesse vídeo para todos vocês, tá gente, que tenham dúvidas em relação a isso, sempre deixa aqui nos comentários, eu estou um pouquinho atrasada, mas vou responder para todos vocês, tá bom? e lembrem, participem da vida dos seus cães, tá? Quanto mais vocês participarem, orientarem, direcionarem, mostram o que é certo e o que é errado, com certeza, mais forte vai ficar a relação entre vocês e mais bacana vai ser essa sensação de dividir a vida com um cachorro de verdade, tá? O verdadeiro cachorro de família é aquele que participa, sabe, entende, conhece você de verdade, é assim que a gente cria uma relação bacana de amor, confiança e respeito, tá bom, pessoal? Mas é isso, um beijo enorme, a gente se vê em breve, próximo vídeo. Tchau.